Mais um vídeo! Que demais! Galera, eu fico muito emocionado, e eu acredito que vocês também, da gente viver em um país onde o amor impera. Você vê, há uns 5 meses atrás, o amor venceu. E agora, pelo visto, o amor venceu de novo. Porque um prefeito do Paraná, de 65 anos, casou apenas com uma jovem de 16 anos. Porra! E essa história não acaba aqui não. Porque no dia seguinte ao casamento do prefeito de 65 anos e a jovem de 16, ele nomeou a sogra como secretária de cultura. Não, nada a ver, irmão. Poderia nomear também como secretária da agricultura, já que ele tá plantando mandioca no terreno da família. Mas foi da cultura mesmo. Agora é claro, né? Tirando o patrimônio dele, que é apenas de 14 milhões, aí só sobra o amor. Aí que a gente vê, né? Como que o amor é lindo mesmo. Com certeza! E eu vou falar uma coisa. Uma pessoa tem um relacionamento com uma outra pessoa mais velha, com uma diferença de 43 anos. Eu não tô falando 10 anos, eu não tô falando 15 anos, eu tô falando 43 anos. Quando o cara tinha 50 anos, o amor da vida dele ainda não tinha nascido. Será que a pessoa se enxerga de se olhar no espelho e falar, olha, eu poderia ser o bisavô da minha esposa. Será que se ele fosse um entregador de pizza, ele seria tão interessante assim? É claro que é apenas uma pergunta. É pra gente praticar o raciocínio, né? E se você acha que não piora essa situação, piora ainda mais. Só pra você ter uma noção, a sogra dele ganhava por volta de uns 14 mil. Agora está ganhando por volta de 20 mil. Só que pelo visto, se ela não foi demitida até agora, vai ser. E vocês vão entender o porquê. Olha só isso aqui. O Ministério Público entrou na jogada para investigar a prática de nepotismo. É, pelo visto a casa caiu, né? Aí fica a pergunta, será que o casamento dele dura? Se ele vir a deixar de ser prefeito? Comenta aqui embaixo o que você acha. Esse é o prefeito, essa é a mãe, né? Da noiva. Quer dizer, agora já é a esposa. Araucária, região metropolitana de Curitiba. No dia 12 de abril, o prefeito Rissan Hussein, de 65 anos, se casou com Cauane Rodica Margo, que tinha acabado de completar 16 anos. A lei diz que menores entre 16 e 18 anos só podem se casar com a autorização dos pais. Um dia depois da cerimônia, adivinha quem o prefeito nomeou como secretária de cultura e turismo da cidade? Adivinha! Quem que ele nomeou foi quem autorizou o casamento. A nova sogra, Marilene Rude. Ela ganhava quase 15 mil reais como diretora geral na Secretaria de Educação. Agora, o olerite engordou para mais de 21 mil reais. Será que ela fez uma especialização? Ela fez algum curso para poder mudar de cargo e ganhar mais? Com certeza é uma dúvida que está afringindo você também nesse momento. Aumento de 43%. A advogada Melina Fachin diz que a prática é ilegal e inconstitucional. A Constituição estabelece que para boa administração pública o princípio da pessoalidade deve ser afastado e a moralidade administrativa obviamente recomenda que práticas como essas de nomeação de parentes ou nomeação de agregados sejam afastadas. Pelo visto, a lua de mel vai acabar mais cedo. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar a prática de nepotismo. Além da mãe, uma tia da jovem também tem cargo comissionado na prefeitura. Como o caso envolve uma adolescente, a apuração corre em sigilo. E o pior é que esse pessoal hoje faz tudo na cara de pau, né? Achando que todo mundo é trouxa. Olha, ninguém tem senso crítico para poder ver que isso é um absurdo. Só põe tanto de sacanagem. O prefeito anunciou a saída do Cidadania, partido ao qual era afiliado desde 2009. Hussein de Raíne é empresário e está no segundo mandato como prefeito de Araucária. Ele disse que a sogra tem as condições necessárias para o exercício do cargo. É, com certeza ela tem as condições necessárias. Mostra o currículo dela para a gente. Esse caso ganha contornos ainda mais dramáticos porque o casamento desta menina adolescente foi chancelado pela própria mãe, autorizado pela própria mãe, que dias depois recebe um cargo comissionado. Caramba, isso... O fato torna a situação ainda mais delicada e exige um olhar aí, obviamente, não só da proteção da probidade administrativa, como também da proteção dessa própria adolescente. E até o pessoal da lagração ficou chocado com essa notícia. Olha só, eles tiveram que noticiar. Parece que o prefeito, Fabiola, ele não tem propriamente uma biografia. Ele tem uma ficha corrida, né? Além desse envolvimento com... É preciso dizer que não foi condenado, embora preso, não foi condenado ainda. Só o Brasil mesmo. O prontuário é muito extenso. Tem essa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Caraca, velho. Uma suspeita também de fraude em licitações. Nossa senhora! Tem um caso anterior a esse que se apura agora, em relação à nova sogra do prefeito, que ele, um dia depois de ter se casado com a Miss Tim, de 16 anos, ele empregou a sogra como secretária municipal. Há um caso de nepotismo anterior a esse. Quer dizer, é uma ficha corrida, Fabiola. Então, acho que o prefeito não se deu conta desse prontuário quando ele ganhou, quando ele se autoconcedeu essa visibilidade. Porque não é possível que ele não imaginasse que esse casamento dele fosse ganhar visibilidade nacional. E o personagem é digno de nota, é digno de surpresa. Eu não conhecia esse sujeito. Agora, até o partido dele já mostrou a porta de saída para ele. Acho que o prefeito, Fabiola, talvez se arrependa do casamento. Deixa eu ver se a mãe da menina já foi exonerada aqui. Porque até o momento que eu estava começando a gravar, não tinha sido. Deixa eu ver aqui. Já exonerou. Já perdeu o cargo de 20 mil reais. Deu ruim. Se fudeu. Mas vamos aguardar para ver até onde essa paixão vai. Será que é uma paixão sem limite ou não é? Agora, eu não estou falando que é o caso, tá? Vamos criar um caso hipotético aqui na cabeça. Você imagina o absurdo. Alguém usar o seu cargo amparado no Estado para poder se dar bem com alguém na cama. Seria ou seria um absurdo? É claro que é apenas um caso hipotético, né? Eu não vou nem falar que eu já vi coisas absurdas como esse caso aí. Porque esses dias a prefeitura do Rio postou isso aqui. Olha só. Sente uma tecnologia que o carioca inventou e que só o Rio tem. Aí, o brasileiro, você sabe como é que é, né? Foi uma pessoa que postou isso aqui embaixo. Criminosos usam caiaque para assaltar grupo que estava em lancha na Urca. É aqui no Rio a Urca, tá? É um bairro. Tá vendo? A crise está tão feia que agora até o Aquaman está assaltando. Esses vagabundos, eles levaram bem a sério aquele discurso. Quem quer, dá um jeito. Arranjaram até um caiaque, né? E olha, eu não duvido nada, tá? Que muito em breve, um esquerdista com problemas mentais, ao invés de defender a prisão do vagabundo, vai falar o seguinte. O Brasil precisa urgentemente de um controle de canhaques. Aonde já se viu pessoas terem caiaques livremente? E eu tô falando isso porque pra essa galera, o problema está em objetos inanimados. E não na pessoa, no vagabundo que pratica o ato. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa situação, tanto do caso do prefeito, né, que casou com a jovem de 16 anos, e dessa situação também dos vagabundos estarem roubando agora de caiaque, de barco. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Silva de mal.